Bora Ia, bora Ia Bora Ia, bora Ia, bora Ia, bora Ia Bora Ia que a vida é curta, pássaro Parabéns, Mega, você fede o cocô Pelo menos eu não tenho sete braços Que da puta Como assim, sete braços? É o Ll Ok. Ok, vamos começar. E eu to na maratagem aqui, ó. E eu na maratagem, na costinha. Ah, o cara me maratou. Ah, mano. Ajuda, Furya. Aí, aí. Boa, Furya. Vai, Furya. Vem aqui, ó. Onde, Megaton? Não sei. Dá base, dá base, voltou. Aonde? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo tirar uma print, veja. Vem, 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 vem. Vem, vai tomar, vem. Vai fazer magaroa, o MAD de se matar no trem, mano. Eu vi. Vem, vai tomar um, vem, vai tomar um print. Tem que morrer, mano, aí que faz a graça, tem que morrer, ele morre. Entra em Dan já. Entra em Dan já amigo. O MAD! Tem dano de bordinhas. Alto branco. Vale. Ok, vamos! Ah, velho! Não vou marruxar não, não vou marruxar não! Nem eu, velho! Vou marcar, na moral! Vamos chamar! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Se sente o braço, não sei me matar o cara! Que bom! Que graça, hein, peludo! Olha o trem! Que negócio! Pô, esse pelo me deu uma bala, esse chute! Pode refusar, pode refusar, pode refusar! Eu sei! Não, pode refusar, mano! Ele tem a frente! Ae, moleque! Sente o braço! É muita noção! A pouco o Patrick! Ok, Mary Gay! Filho de uma mulata! Tá ligado! O Mega tá engraçado, mano! Acho que ia dormir com o Bozo! Vai ficar engraçadinho assim! Deve ser! Deve ser! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Caralho, ele tá vermelho, velho! Tem a minha irmã, eu dei! Comecei bem! Sete braços, Patrick! Sete braços, Patrick! Passa o tubo de tubulação! Voltou, voltou o Patrick! Vai, velho! Vai, velho! Vai na frente, cobaia! Vai, cobaia! Ah, não, velho! Ah, não! Não me pegue! Não me pegue! Não me pegue! Ah, vai se fuder, carma! Tô todo mundo! Tem três caras ali, velho! Caralho! Ah, mas não! Porra, batei um moleque só! Tem três caras ali, Furi, no cantinho! Eu vi o louco! Da chatuba! Faz até a porra rua! Ok, vamos lá! Vou falar que tu vai dar uma na rua, velho! Tá indo a rua na rua, velho! Pera aí! Olha aí! Ô, Dente! Porra, mãe! Vai deixar eu sozinho aqui ou a falsidade? Claro! Por aqui, leque! Os caras que tão matando! Ah, não, velho! Ah, não, velho! Tá uma fadada que lá, velho! Agora vem o negócio aqui! Ah, não! Tá uma patrick! Tá uma patrick! Tá morrendo, caralho! Dois negaps! Dois negaps! Olha isso! Neto! Neto! 1x6, neto! 1x6 Cadê? 1x6, moleque! Insano, olha lá lá! Eu vou atender! Olha lá! Eu ia olhar! O segundo! 1x9 4 Ele vai ficar na tendinha ali, ó! Vai tomar uma mala! Vai pegar! D убblek! Ah! Caralho, mano! Olha o hatt! Olha o hatt! O dente tá protegendo o mtú, mano! Puta que fazia, fi! A bomba foi plantada. 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 Eu vou pegar os braços do tiro e 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 vou pegar os braços do tiro. Cala a boca, velho. E aí, rapaz. Pra onde? Galera, alguém consegue quebrar um pente? Galera, alguém consegue quebrar um pente dos vidros do tiro de peito? Tá baixo. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. Galera, eu quero ver se alguém consegue quebrar os vidros do trem central, tudo com pente só. Eu? Nossa, ok, vamos. Aprende aí, então. Com pente só, com pente só. Vai. Pode aí. Ok, vai. Oh, comprou. Nossa, velho. Sabe por que ele consegue, velho? Que faz que ele tem seis braços e segura seis altos e passa. Ah, tá com a coach, mano. Eu quero só a percoach. Não, eu tô me mortando, velho. Pega lá daqui, mano. Tá com 10 minutos volta, tô recarregando. Relaxa, Neto, tá ganho. Tomou. Tomou a casa, Neto. Tá aqui, paga. Dá uma bala. Tomou a casa e planta. Fica que o Neto dá um soco no mega-ton e cai de carro errada, mano. Então dá um soco no mega-ton e desmonta, velho. O cara fala... Parece aquela... Parece aquela vassoura ambulante, velho. Se eu dá um soco, né, vai ficar só de pedro. O furio tem sem o braço e o segredo tem a boa da arma. Ai, mano. Porra, Patrick, Patrick. BG, BG. Ô, Patrick, cadê Bob Esponha, Patrick? Ok, ô. Chama, chama. Chama, chama, chama. É o caralho, é o caralho. Eu não quero mais de mim. Eu não quero mais de mim. Eu não quero mais de mim aqui, velho. Eu não quero mais de mim. Ai, mano. O cara me deu o Hamid, tá? Com a Mini Age, me deu o Hamid. Ah, ah, não, cara. Simples. Os caras estão terminando, velho. Os caras estão terminando, velho. É o P, velho. Barra, velho. Porra, Patrick, você tem oito braços e não me ajuda, velho. Eu mando seu. Ok, você tem mil P. Para fazer... Fora, Bob Esponha. Porra, Bob Esponha. Cara, tô na armazenha, velho. Andei de novo, velho. Posso expor o YouTube, velho. Caralho. Bob Esponha. Vou dar aquela navegada agora do Face, velho. Ixi, mano. Trum. Que maneiro. Fazer o mal. Cara, não pode fazer graça, velho. Tá ficando difícil. Que maneiro de tudo. É isso, né? E aí, gente?